Smell, o nome da loja já diz tudo. Aroma, cheiro e aqui tudo cheira muito, muito, muito bem. Olha, você vai encontrar a linha completa aqui de perfumes e também de hidratantes, loção pós-sol, gel. Cada um que você tá vendo aqui custa R$19,90. Tem bronzeador também por R$19,90 a cada um. O telefone da Smell pra você é 6192-9600.